Raimundo Nonato López de Sousa, conhecido como Cô de Ovo. Ele foi encontrado morto, esse rapaz aí, na Vila Irmandu, Cisona Sul de Terezina. Foi assassinado na bala, a tiros. E tinha envolvimento com o crime. Esse rapaz aí, ó. Perde a vida, um cara novo. Muita coisa ainda pra viver. Poderia ter se tornado um cidadão de bem, mas tinha envolvimento com o crime. E você sabe que envolvimento com o crime é só pra ter trepeça, abismo na vida da pessoa. Quando não tá numa cadeia, pra bufa, acaba a história e vai pra um caixão. O Chico Filho tem a informação. Decoala, Chico! Decoala, Chico Filho! Um do Nonato da Silva López, mais conhecido como o Cô de Ovo, estava desaparecido há pelo menos um dia. Ele morava no Morro do Cambota, na região da Grande Vila Irmanduce, na zona sul da capital Terezina. De acordo com informações que foram repassadas aqui pelo DHPP, uma viatura da polícia militar fazia rondas naquela região no último final de semana. De repente, um morador parou a viatura, informando para os policiais que tinham acabado de ver, na região do campo de futebol, dentro de uma área de mata, o corpo de um homem que estava com mãos e pés amarrados. Os policiais foram até o local. Chegando lá, se depararam com o corpo de Raimundo Nonato. A vítima apresentava pelo corpo barcas de pelo menos cinco disparos de arma de fogo. A maioria na região da cabeça e costas. Raimundo Nonato utilizava uma tornozeleira eletrônica, pois já tinha diversas passagens pela polícia. A tornozeleira era decorrente de um crime que ele teria participado ainda no ano passado. Ao tentar fazer um roubo, ele tentou também fugir. Só que na fuga, acabou atropelando uma criança. A polícia não descarta a possibilidade que o Raimundo Nonato tenha sido sequestrado ou atraído para este local. E que o que aconteceu se trata de um julgamento do famoso Tribunal do Crime. Tudo isso chega a levar a conclusão para a polícia por conta da tornozeleira eletrônica. O relatório do último monitoramento apontou que Raimundo saiu da casa dele no Morro do Cambota e foi diretamente para o local onde foi encontrado morto. A vítima foi encontrada com cinco disparos. A grande maioria desses disparos foi na região da cabeça e costas. A vítima estava com a tornozeleira porque no ano passado ela foi presa em flagrante por roubo. Nesse crime de roubo, quando a vítima foi presa na fuga, ela acabou atropelando uma criança. E estamos verificando se existe a tornozeleira. E o que observamos é que possivelmente a vítima tenha sido pega pelos autores do crime na própria residência. Estamos tentando chegar a isso com calma. Porque os registros de movimentação dele, os últimos registros é da casa dele, na região de Matagal, até lá o local onde ele foi assassinado. Vamos confirmar essas informações aqui no sistema de monitoramento e em seguida vamos conversar com a família. A possibilidade de ter sido uma execução, consideramos isso e consideramos também o Tribunal do Crime. Vamos considerar todas essas hipóteses.